Primeiramente, eu gostaria de apresentar a Helena Mazotti. Helena é uma verdadeira referência na área de geriria ambiental, segurança do trabalho e proteção em combate a incêndio, com 20 anos de experiência em qualidade, segurança e meio ambiente, sendo 10 deles em posições estratégicas corporativas em grandes multinacionais. E Helena trazendo agora para a nossa área, especificamente para a saúde, segurança e meio ambiente, onde a gente atua há bastante tempo, tanto eu como tu, há mais de 20 anos. Como que tu enxerga a importância da nossa participação, do gestor de IHS no planejamento estratégico da empresa? Vamos lá, é um super desafio para nós, porque o que eu vejo que na nossa posição de gestor em IHS, em SSMA, a gente precisa ter uma visão mais de bom, uma visão sistêmica, uma visão processual. Então, o Wesley trouxe ali um pouquinho da escola Falcone dele, a qual eu também tive o privilégio de conhecê-lo, inclusive, nessa escola, alguns anos atrás, não vou falar muitos, não. Mas, eu acho que essa visão processual, essa visão do todo, entender o negócio, para nortear o time para um objetivo, é a grande função do gestor. Por quê? Quando a gente tem um time grande, principalmente, mas mesmo os menores, a gente tem que direcionar. Se planejamento estratégico é direcionar, a função do gestor é garantir que esteja todo mundo falando a mesma língua e esteja indo para o mesmo lugar. Então, minimamente, e aí uma governança desses dados, monitorar e análise desses dados com o contexto, gente, aí aqui, a gente tem que lembrar o seguinte, é com o contexto, a gente, indicador por indicador, não serve para nada, e não é, ah, só na segurança do trabalho, o Wesley pode depois trazer muito melhor do que eu. A nossa função é cuidar de pessoas, mas a gente vai cuidar de pessoas sendo estratégicos, como? Alinhando os pilares que fazem sentido para a empresa. Então, a primeira coisa, a não ser que você trabalhe numa ONG e até nas ONGs isso é necessário, eu falo como voluntária de uma, é o pilar financeiro. Depois, a gente tem que olhar para os clientes internos e externos, junto com os aprendizados das demais áreas. E quando a gente olha para o cliente interno e externo, não é presumir o que ele quer, é escutar. Olha aí a matriz de materialidade, de dupla materialidade que a gente faz para sustentabilidade. E sempre sai alguma coisa de saúde e segurança. Então, eu vejo que o gestor, ele tem que estar nessa visão mais ampla para enxergar mais do todo, correlacionar a área com as demais áreas e, assim, garantir e monitorar esse time nessa direção. Estamos indo nessa direção ou estamos saindo do trilho? Ah, se estamos saindo do trilho, será que a empresa está mudando o trilho? E em grandes organizações, eu acho que a gente tem uma dificuldade aí, é que é virar um transatlântico da noite para o dia. Se a organização inteira não tiver esse potencial de fazer mudanças rápidas, aí eu não vou falar nem de um ano, tá, Wesley? A gente ainda está lá nos cinco anos o planejamento dentro da área de segurança, saúde e meio ambiente. Então, eu acho que a gente tem que saber parar e fazer análises críticas reais. Então, se é de três em três meses, se é de seis em três meses, vai muito do quanto essa empresa tem velocidade de entrega. Porque tem empresas que ainda não chegaram lá de ter essa velocidade. Então, e aí eu acho que a gente tem que escutar bastante nosso amigo RH, né? Nosso parceiro aí de EHS, seguir os passos dele, que hoje é um RH estratégico. E eles valorizam o ser humano. Mas como? Agregando valor. Entendendo que a gente pode agregar tanto financeiramente quanto para o desenvolvimento humano. Essas coisas não são separadas. Aí, sim, a gente consegue falar a língua ali do negócio melhor. Exato. Super interessante que vocês disseram, né, do planejamento. Eu também sou da, né, de uma escola mais antiga, que o planejamento também era feito, né, Helena, de cinco até dez anos. Trabalhei em empresa que tinha planejamento de dez anos, cinco anos e um ano, né? Então, ferramentas tradicionais, aquele planejamento, né, bem tradicional. E recentemente, faz uns dois anos que eu mudei a minha visão em cima de ferramentas das áreas. Fui estudar, enfim, né? Hoje eu atuo numa empresa de tecnologia. Então, isso também facilita, porque tem projetos, né? Mas fui me interessar para procurar, porque não é o modelo padrão, normalmente, de EHS, né? Se você me permite, Rogério, inclusive, complementar, eu acho que tem um ponto que a Helena falou aqui sobre o time de EHS, não é o meu background, então nem me arrisco aqui a entrar dentro dessa Seara, mas eu acho que tem um ponto correlato que eu gostaria de destacar. Por exemplo, eu fui, durante alguns anos, gerente de gente e gestão. E que também é uma, assim, não vou entrar nessa terminologia, mas geralmente é conhecido como uma área meio, assim como uma área de meio ambiente. E isso, muitas vezes, traz um caráter meio que de menos importante, eu diria. E depois que eu ocupei essa cadeira, eu acho que é justamente o oposto. E principalmente quando a gente fala de planejamento estratégico, e por isso que eu gostaria de complementar a fala da Helena, porque ela falou não só do EHS, mas ela fala do time de RH, que são times que o alcance deles são transversais. Então, eles não se limitam a um grupo, a uma área, a um departamento. Eles atuam diretamente em diferentes áreas, em diferentes departamentos. Então, ser uma área de EHS que você consegue ajudar na construção do planejamento estratégico, mas que você também consegue, gosto muito das palavras da Helena, de direcionar. O gestor ali de EHS é o cara que vai continuar com o time dentro daquela direção, daquele foco que foi definido. E o alcance dele, se a gente for avaliar, é muito maior. Eu dizia, por exemplo, que quando eu era gerente de gestão, cara, a gente que tocava o bumbo dentro da fábrica, a gente comentava, costumava dizer, porque a gente, junto com as outras áreas transversais, são as áreas que têm impacto e influência nas demais áreas. Então, assim, só queria ressaltar a importância do gestor de EHS e tirar um pouco desse mito de que áreas como eram chamadas, áreas meios, talvez áreas suportes, talvez tenham uma importância menos significativa. Acho que quando o assunto é planejamento estratégico, essa equação é justamente inversa. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.